Estamos aqui com o Dr. Alberto para saber como anda a saúde bucal dos brasileiros. Por favor, Dr. Alberto. Obrigado, Scarlete Nascimento. Segundo o IBGE, a maioria da população brasileira é negra. Segundo o Censo, 50,7% da população é negra. Se a saúde bucal dos brasileiros está em perfeito estado, é porque eles estão usando creme dental black total protection black. Mas, Dr. Alberto, vocês negros têm os dentes fortes, saudáveis e seda genética de vocês. Aí que você se enganou, Scarlete Nascimento. Se você acha que nós negros escovamos os dentes com o auxílio de folhas ou graveto, chegou o novo e revolucionário creme dental black total protection black. Deixe o seu hálito refrescante e seu sorriso mais brilhante, recomendado pelo Dr. Alberto. Até porque, por incrível que pareça, negro também escova os dentes. Não vi graça nenhuma. Tá bom pra você? Se você não está muito assistindo, o médico deve ser gostado.